Pau é tela e um fim caminho E um resto de troco e um pouco sozinho E um carro de vidro da vida e o sol E a noite e a morte e um laço e a zão E a noite e um abraço E um abraço E a noite e a morte e um fim caminho E um resto de troco e um pouco sozinho E um carro de vidro da vida e o sol E a noite e a morte e um laço e a zão E um abraço 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 E um abraço